DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Sempre tolé com essa cordeira Se ela quer, quer, sabe que nós tem Tem na minha beck, tem, tem no meu bolso bem Conta bancária, transbordando das outras, sem Ela sempre por cima, sabe me acalmar Dose de adrenalina pra ela não parar, yeah Garota me alucinando, seu jeito de sentar Mas amanhã no dia eu tente-se sem me ligar Mais uma noite que eu me encontro em slow motion E eles pensam, tô fudido com o outro São, às vezes me sinto perdido, não me ar Cham, e dessas balas elas dizem que relar Cham, pra ser voado na minha nave Sei que você nem me viu, não tinha cash Hoje tem, posso dizer que fluiu Tô sempre high, não sinto em outro plano Spotify, meu money multiplicando Tô sempre high, não sinto em outro plano Spotify, meu money multiplicando Sempre tolé com essa cordeira Se ela quer, quer, sabe que nós tem Tem na minha beck, tem, tem no meu bolso bem Conta bancária, transbordando das outras Sem, ela sempre por cima, sabe me acalmar Dose de adrenalina pra ela não parar, yeah Garota me alucinando, seu jeito de sentar Mas amanhã no dia eu tente-se sem me ligar Mais uma noite que eu me encontro em slow motion Cham, e eles pensam, tô fudido com o outro São, as vezes me sinto perdido, não me ar Cham, e dessas balas elas dizem que relar Cham, pra ser voado na minha nave Sei que você nem me viu, não tinha cash Hoje tem, posso dizer que fluiu Tô sempre high, não sinto em outro plano Spotify, meu money multiplicando Tô sempre high, não sinto em outro plano Spotify, meu money multiplicando DJ Ruivo, El Fenomenon O terror dos modinhas Apera Isabela Pipela Appal consensus erstes 2 3 0 5 7